Oi pessoal, eu estou com a minha mãe, mãe, mamãe, oi pessoal, eu estou com a minha mãe, hoje vamos gravar mais uma caixa como sempre, hoje a gente vai gravar mil, a gente já gravou mil caixas e cem, não, não foi tudo isso que a gente já gravou, a gente já gravou isso, mamãe, a gente já gravou, mas a gente vai gravar mais uma caixa, e tomara que vocês curtam, vamos começar? Vamos começar realmente, um, dois, três e, oi, tudo bem com vocês? Oi, hoje estou aqui com a minha mãe, como que é a sua mãe? Eu, Luiz Miota Helena, e eu sou Davi Mioto, hoje vamos gravar mais uma caixa, tomara que vocês gostem, a gente vai começar a gravar depois que minha mãe falar umas coisas. Oi, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma abertura de caixa, e aqui com um convidado de honra hoje, Davi Mioto, fazendo parte dessa abertura de caixa, Como sempre! Gente, mais uma caixinha que chegou pra gente, essa caixa tem uma mistura de três sites, Ola, Walmart e Amazon, vamos abrir pra vocês verem, mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar, se você está vendo a gente pelo Youtube, se inscreve no canal, assina o sininho pras notificações, A gente vai estar aqui embaixo ou aqui em cima, sai correndo, toca o sininho, a gente vai abrir uma caixa pra vocês! Aê, é isso mesmo, ative o sininho, dá uns curtas, faz like, tudo aí que tem direito, e bora abrir mais uma caixa, vamos lá? É, mas tem som, porque ninguém vai ouvir! Tô de olho Então vamos lá, vamos abrir! Ah! Ahату! Calma, calma, calma! Acabou, calma, calma! Especialidade puladeira! Agora calma. O dinossauro! Calma, calma. Respira fundo. Sim, nessa caixa tem dinossauro e coisas pra você, mas a gente precisa querer... É dinossauro de brinquedo, tem? Eu não sei se será que tem, mas vamos começar pelo que tem aqui dentro, tá bom? Eu vou começar por essas tesouras. Vamos. Olha aqui, gente, várias tesouras. Essas tesouras foram no site da Amazon. Ele é tesoura infantil mesmo. Só como Davi gosta... Mamãe, deixa eu ver como que corta. Como o Davi gosta de arte ataque, então cada tesoura dessa tem um corte diferente, tá? Foi comprado na Amazon. É, vem um kit com três... Seis tesouras. Foi 3 dólares e 99 centavos, tá bom? Não, deixa eu ver aqui. Posso por aqui? Aqui, esse daqui, gente, tá no site da Amazon. O que é isso? Isso é uma ferramenta, foi um dólar, mas eu achei legal que é pra poder deixar em casa. É como se fosse uma chave de fenda, custou um dólar. E aí você abre, isso daqui é bom pra dar de presente pro marido, entendeu? E aqui, ó, tá vendo? Tem vários... Vários... É... Pininhos. Eu achei muito legal. Igual o guardador de coisas do dinossauro. É verdade. É. E aí vem um monte de pininho que já caiu aqui. E aí é ótimo pra ter isso em casa, enfim, a pronta referência. E ele é legal, ó. Porque ele rosqueia e deixa bem... Bem coisadinho, bem seguro. Aqui é uma toalha do dinossauro para o Davi. É dinoss... É brinco. É carrinho. Eu pensei que fosse dinossauro, porque é de dinossauro. Mas o carrinho de dinossauro não serve? É, também precisa ser dinossauro. Ó, esse daqui, gente, foi no site da... Walmart. Foi 4 dólares e 59 centavos o kit com todos esses colecionáveis do Jurassic World. Filho, espera. Aqui tá com o frente. Espera, espera. Calma, calma. Calma. Espera, tá bom? Aqui, ó, toalha do Jurassic Park também, pro Davi. Essa toalha, gente, foi... O ano do Jurassic Park. Mostra lá. O ano do Jurassic Park. O ano do Jurassic Park. Esses daqui, gente, é cabo de carregar iPhone. Cada um desses foi 1 dólar no site da Olar. Era isso que você queria? É. Então mostra pra ver o lá. Tem o Jurassic Park. Tem o Jurassic Park. Que garota! Ah, tá bom. Nunca tá satisfeito, gente. É impressionante. Esse daqui no site da Olar, 1 dólar. O 1 dólar do Jurassic World foi no site do Walmart também. É, porque quando ele se machuca, ele aparece. Agora eu preciso terminar de gravar a caixa aqui pra todo mundo. Você vai deixar? Mas como que ele faz pra ele voltar? Aí é só você fazer aqui. Aí ele sobe e desce, tá vendo? Sobe e desce. Sobe e desce. Aí ele desce. Sobe. Aí desce. Ó, mamãe. Eu posso abrir? Depois tem gente terminar, pode ser? Eu posso sair do vídeo agora? Pode. Então dá tchau pra todo mundo. Tchau. Dá volta por trás da mamãe. Ai, menina, só vai. E vai lá pro papai. Vai lá pro papai. Não, eu vou. Eu só vou aparecer ali. Ah. E brincar pra você. Entendi. Então vamos lá. O ano do Jurassic World também. Gente, eu comprei esse daqui porque foi 1 dólar e 44 centavos. Eu acabei comprando no site do Walmart também, tá bom? Esses fios dentais, gente, também foi no site da Olar. Esses dois aqui, gente, cada um foi 1 dólar, cada um. Eles são bons pra viajar. Então você coloca eles na mala, vem no packzinho, é bem legal, ótimo pra viagem. É, vamos ver aqui. Gente, tem tudo muito, muito bem embalado. Ah, aqui são maquiagens, ó. Então aqui temos. Todos os sites do Walmart, tá? Também foi 1 dólar, 2 dólares. Covergirl. Sombra também da Covergirl. Aqui mais uma. Aqui é um batom, esse é da Revlon. Esse da Revlon, gente, foi no site da Amazon. Esse daqui foi 1 dólar e 44 centavos. Eu comprei ele porque quando você faz parte do clube da Amazon Prime, eles te mandam algumas promoções. E eu comprei porque eu achei muito legal. E pra ver se é bom. Ele é mate também, líquido, aquela coisa toda, tá? E aqui tem outros batons. Esse daqui também foi no site da Amazon. E essa sombra também, que eu tinha gostado demais, também no site da Amazon, porque eu não tinha achado em outro lugar. Acho que é da Revlon. Eu tenho uma dessa. Gosto muito, muito, muito. Eu vou colocar aqui atrás pra não cair, não quebrar. Ai, aqui nós temos... Ai, gente, isso é muito bom também. É band-aid pra calo, frieira. É muito legal também. De todas as ondas eu tinha me falado dele, mas eu trouxe pra eu testar também. Vou passar pra cá, porque aqui já não cabe mais. Esse daqui, gente, ele é pra dentes de criança, ó. Tá vendo? Trouxe pra testar também. Muito legal. Dica aí pra vocês. Aqui são vaselina para os lábios. 98 centavos de dólar. Só que, por causa do valor, no Sajua Marte, ele só aceita você comprar de duas. Então, foram duas da vaselina e duas da Nivea Lip Balm pra boca ressecada. Acho bem legal. Então, vamos testar aqui. Ah, esse daqui é para o marido. No site da Olar também. Esse daqui, gente, é um gel de homem. É um dólar. Comprei pra testar também, mas é mais pra viagem, né? Porque é muito pequeno esse daqui. Agora, chegou as minhas coisas. Que aqui, esse daqui é pro Davi, ó. Nada. Nada? Esse é um cobertor pro Davi. No site do Walmart, foi 5,49 de dólar. E aí, gente, pra quem não sabe, eu trouxe melatonina pro meu marido e funcionou muito. E agora eu trouxe de outras marcas pra testar e mostrar pra vocês qual é a melhor. Então, essa daqui é de morango. Essa daqui é de morango, mas é de outra marca. E aí, tem mais uma aqui. Que é... É da Vicky essa, ó. Tá vendo? Então, eu trouxe três marcas diferentes pra gente ver qual é a funcionalidade, tá bom? Marcas e coisas diferentes. E aí, aqui a gente tem um pijama pra mamãe. Que lindo, ó. Da Minnie. Esse pijama, gente, foi 7 dólares o conjunto. E essas calças... Essas calças aqui, ela foi 3 dólares no site do Walmart, tá? Eu comprei porque eu estou muito precisada de calça, então eu acabei comprando. Então, foram 3 dólares cada calça, tá? Infelizmente, a caixa é pequena. É... Não tinha da Disney, que eu gosto muito de promoção. Então, a única coisa que eu consegui na promoção foi esse pijama. E aí, as calças que eu gosto muito, 3 dólares. Então, essas foram as minhas compritas. Roupinha pra mim. Esse é o cobertor pro Davi. Junto pro cobertor, a toalha. E os brinquedinhos, essas coisitas aqui que a gente trouxe. Melatonina, essas vitaminas e aquelas outras coisas. Eu confesso que só por conta da melatonina, isso já valeu muito a pena, tá, gente? Porque aqui no Brasil a melatonina é muito cara. E vale muito a pena a importação deles, tá? Então, o suplemento alimentar vale-se muito a pena a importação de verdade. Pra consumo próprio, é excelente. Eu já trouxe várias vitaminas, já mostrei pra vocês. Estou trazendo mais vitaminas ainda. E a gente, vocês vão me acompanhando aí tudo que é possível importar. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeo rápido, turbulento, sempre com a brandinha do Davi. Davi, vem aqui e dá tchau! Tchau! E é isso aí, gente. O Davi nos vídeos é sempre muito turbulento, mas é uma gracinha ver ele por aqui, não é? Espero vocês no próximo vídeo. Vai ter muito mais coisa aí. E depois acompanha a gente nas redes sociais que a gente vai mostrando aí os reviews dessas coisas que a gente trouxe. Combinado? Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa caixa, porque eu sempre gosto muito de compartilhar as coisas que eu trago com vocês, tá bom? Um beijo carinhoso e até a próxima caixa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!